Olá, gente! No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês essa galinhada que eu fiz para um evento na minha igreja. Eu achei interessante gravar para mostrar para você que tem também vontade de fazer uma porção maior de comida para algum evento ou até mesmo para a venda. E no final do vídeo eu vou deixar os valores de quanto eu gastei e se for para vender, o lucro que você pode ter com a venda de galinhada. Fica muito bom, dá um lucro muito bom e se você tem curiosidade, fique até o final do vídeo para você saber. Olha, gente, eu deixei o peito do frango já aqui descongelando e deixei ele numa água com vinagre, tá? Então aqui eu tenho 4 kg de filé de peito, tá? Então eu já deixei ele aqui, ó, que ele está um pouco congelado. Aí já junto nessa água eu já coloquei aqui um vinagre também e eu vou picar ele todinho e vou lavar ele com limão. E daí eu volto aqui para a gente mostrar o tempero, tá bom? Que eu vou estar usando nesse frango. E aqui eu comprei um pacote dessa embalagem aqui, contém 50 unidades, tá? Esse aqui é o número 8. Eu paguei R$24,00 nessa embalagem aqui. E aqui a gente vai estar usando aqui, olha, esse arroz. Eu comprei aqui um pacote de 5 kg de arroz e esse arroz que a gente vai estar usando. Olha, gente, aqui eu já piquei o frango todo, olha, como eu falei, eu tinha deixado ele descongelando com vinagre. Aí eu já dei uma lavada nele aqui com dois limões, bem lavado. Escorri bastante essa água que fica, né? Agora a gente vai temperar, gente. Então aqui eu já espremi mais um limão. Agora a gente vai colocar aqui nesse frango, olha, eu vou estar usando pimenta do reino, cuminho, açafrão e tempero baiano. E aqui, gente, olha, eu tenho duas cabeças de alho já amassado com uma colher de sal. Eu coloquei uma colher para facilitar na hora de eu amassar. E aqui eu vou estar usando aqui meia parte desse alho, porque uma parte a gente vai reservar para pôr no arroz, tá? Então eu vou colocar aqui uma colher, olha, bem generosa, desse alho amassado. E vou reservar isso aqui para o arroz. Aí eu também, gente, vou colocar aqui, olha, dois cubos de caldo de galinha, tá? Eu vou dar uma aquecida para ele derreter, para facilitar melhor aqui da gente temperar. Olha, gente, já derreti aqui o caldo quinogra, eu vou colocar aqui também. E lembrando que os temperinhos aqui é a gosto, tá, gente? Que você gosta, acrescente, que você não gosta, tira. Ó, agora a gente vai misturar tudo isso aqui, ó. Vou adicionar aqui mais uma colher de sal. Tá prontinho, gente. Agora a gente vai deixar marinar aqui um pouco, uns dez minutinhos. Enquanto a gente vai preparar o nosso arroz, ele vai ficar aqui marinando, tá? Pegar bem o sabor aqui do nosso tempero. Agora aqui, gente, a gente vai começar a preparar aqui o nosso arroz. Aqui na panela eu já vou colocar o óleo. Olha aqui, gente, então aqui na panela eu já adicionei o óleo. Aí coloquei aqui também, gente, três cebolas grandes picadas. Ó, não gravou na hora que eu mostrei, mas aqui eu adicionei três cebolas grandes picadas. Aí vamos deixar dar uma fritadinha leve nessa cebola. Olha, aqui eu tenho cinco pimentinhas de cheiro, picadinha também. Agora, gente, que eu deixei um pouquinho fritando aqui, a cebola já tá começando a ficar transparente. A gente vai adicionar o alho. Olha, aqui eu tenho, acho que mais minha cabeça de alho, gente, picada, ó, com sal. Coloquei uma colher de sal na hora que você pilar, mas eu ainda vou adicionar sal, tá? Então, vamos dar mais uma fritadinha agora aqui junto com o alho. E aqui agora eu vou adicionar quatro cubinhos de caldo de galinha. Vamos agora derreter esse caldo aqui nessa mistura. Pra dar um sabor bem legal no nosso arroz aqui. Olha aí, gente, aqui também eu já vou adicionar aqui açafrão. Vou colocar aqui uma colher primeiro e vou misturar aqui. Então, vou colocar aqui duas colheres de sopa bem cheia de açafrão. Agora, gente, eu vou adicionar aqui, olha, vocês viram que eu coloquei aí quatro caldo de nó, né? Vou colocar aqui mais uma colher de sal. Agora, vamos adicionar aqui o nosso arroz. Vamos dar uma boa misturada aqui nesse arroz. Então, olha aí, gente, o arroz eu já dei aqui uma boa refogada nele, tá? Agora, nós vamos adicionar água. E sobrou, gente, de cinco quilos de arroz. Acho que aqui deve ter o quê? Meio quilo. Sobrou isso aqui só. Eu não vou colocar tudo, gente, porque... Quando o arroz cozinha, ele cresce, né? Então, ele pode derramar. Então, agora a gente vai adicionar água. Eu deixei uma água aqui para ir aquecendo e ela não está totalmente quente. Mas eu vou adicionar essa água logo aqui. Água o suficiente que cubra bem, tá? O arroz. E o arroz a gente vai cozinhar ele aqui em fogo baixo, para que ele não fique duro, né? Não ele seca, o arroz fica duro, não fica um arroz soltinho. Agora, gente, vou tampar a panela e vou deixar ele cozinhar aqui em fogo baixo. Aí, quando ele secar, eu venho aqui, se caso necessitar de água, eu vou pingando água para não ficar aquele arroz papa, né? A gente tem um arroz bem soltinho. E aí, gente, quando ele começar a ferver também, eu vou deixar ferver bem, né? Para a gente poder sentir o sal. Aí, a gente pega só um pouquinho, assim, da água, quando ele começar a ferver. Pega um pouquinho da água, prova. Se essa água aqui estiver boa, de sal, o arroz também vai ficar bom. Vou deixar ferver para eu provar, tá bom? Agora, gente, aqui na nossa panela, a gente vai adicionar o óleo para fritar o frango, que a gente já temperou. Agora, a gente vai pegar o frango, que está aqui, temperadinho já, e vamos colocar aqui, ó, para fritar. Gente, tem pessoas que fazem a galinhada, já cozinha o frango, né? Junto com o arroz. Só que eu gosto de fazer assim, eu gosto de fritar ele primeiro, para depois misturar com o arroz. Porque quando a gente coloca para cozinhar junto com o arroz, fica com aquele frango, assim, com aquele aspecto de frango cozido no meio do arroz. E eu não gosto. Então, eu gosto primeiro de fritar o frango, aí tiro, depois eu misturo com o arroz. Fica muito gostoso assim. Olha aí, gente, o arroz já está quase pronto, ainda está meio durinho ainda. E aí, gente, enquanto não secou totalmente, a gente vai adicionar agora aqui, gente, não sei se vai caber a minha panela, nem sei se vai comportar tudo. Mas aí eu tenho cenoura ralada, aqui eu tenho três cenouras raladas. Daí eu vou colocar aqui, ó, a gente coloca a cenoura quando o arroz estiver quase pronto, tá? Então, agora eu vou misturar isso aqui. Cuidadosamente, porque a minha panela está quase transbordando. Eu tive que tirar, gente, uma parte dele e transferir para uma outra panela, porque não deu para mexer. E para poder misturar aqui a cenoura, não deu para misturar. E olha, mesmo eu dividindo para uma outra panela, ainda ficou quase cheia a panela, olha aí. Olha aqui, aí a outra parte, eu transferi para cá, para ele poder cozinhar. Algumas partes de cima que ficaram meio durinho, ó, mas já está bem cozidinho, gente. Então, gente, ó, o frango está aqui já, ó, fritinho, tá? E aqui, gente, eu tenho, olha, dois sachezinhos de milho com ervilha. Eu não vou colocar muito, porque tem gente que não gosta, né? Então, eu só venho para dar uma corzinha, aí eu vou colocar. E o cheiro verde é cebolinha e salsinha. Agora, aqui na bacia, nessa vasilha, gente, eu vou colocar o arroz. Vou pegar aqui, gente, olha. Aqui, gente, seria bom se tivesse uma bacia bem grande para poder misturar tudo de uma vez só, mas como eu não tenho, eu estou dividindo assim, ó. Olha, gente, aqui, agora a gente vai pegar o frango, vai misturar aqui, ó. Então, gente, vamos colocando o frango aqui, ó. Aí, daí, a gente vai misturando. Olha, gente, aí é que eu pego um pouco dessa, desse milho com a ervilha, vou colocar um pouquinho. Agora, gente, você pode finalizar aqui com o cheiro verde. Mistura um pouquinho. Olha aí. Eu vou colocar nas marmitex e vou ver quantas marmitex deram. E vou passar para vocês também o valor, caso você queira fazer para algum evento ou até mesmo para venda, tá bom? Vou passar certinho para vocês quanto que eu gastei e quanto que, quantas marmitex dá para fazer com essa quantidade de frango, né? E arroz, tá bom? E aqui, gente, olha, ficou pronta, então, a nossa galinhada. Coloquei aqui para vocês verem bem de perto e depois a gente vai levar lá para a mesa, né? Para poder arrumar tudo. Então, você pode estar colocando aqui uma porção da galinhada. E aqui também, gente, para não ficar só aquela coisa seca, né? Só o frango com arroz. Eu vou te dar aqui a opção de fazer a banana frita. Eu paguei R$3,00 em três bananas. Cada banana custa R$1,00, tá? Então, você pode estar colocando aqui uma fatia e as três bananas renderam aqui 39 fatias, tá? Então, eu não tenho como colocar duas em cada porção. Mas dá para colocar uma e vai sobrar ainda nove, né? Eu posso colocar até uma pequenininha a mais. Aí, um quilo de batata. Se você quiser, você pode comprar aí um quilo de batata. E vai comprar também... Um quilo de batata eu paguei R$3,50. E vai comprar um sachezinho desse aqui, que é R$2,00. Então, nesse acompanhamento aqui, eu gastei R$8,50, tá bom? Então, gente, é uma coisa que sai bem barato. Então, você vai pegar agora a batata. Uma colher dessa aqui, gente, é o suficiente. Bem cheia de maionese. Você corta, né? A batata que eu não mostrei gravando, porque é bem simples, né? Aqui a batatinha cortadinha pequenininha, cozida com sal. E só coloquei aqui a maionese. Então, gente, fica assim, ó. Uma porção boa, né? Que dá uma refeição completa. Fica assim. Então, agora, gente, eu vou levar tudo lá pra mesa. Vou arrumar e vou mostrar pra vocês aí, tá bom? Pra você que queira fazer pra venda. Ou algum evento também. E pra fazer 30 marmitexes, eu gastei R$140,00. Eu tava fazendo as contas aqui. Se eu vendesse cada uma a R$10,00, daria R$300,00. R$300,00 menos R$140,00, que foi o meu gasto, eu lucraria R$160,00. Aqui onde eu moro, uma marmitexe custa R$13,00. Se eu vendesse por esse valor, daria R$390,00. R$390,00 menos R$140,00, que foi o meu gasto, eu ainda lucraria R$250,00. Então, dá pra lucrar, gente, com a venda de marmitexe. Em 20 dias, você consegue faturar até R$5.000,00, tá bom? Mesmo que você não queira fazer pra vender, mas eu espero que esse vídeo seja útil pra você fazer pra algum evento, tá bom? Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho pra não perder nenhum vídeo que eu postar por aqui. E Deus abençoe a tua vida e até o próximo vídeo. Tchau, gente!